Olá meus queridos, fala minhas queridas, vamos para mais uma aulinha de local de crime contra a vida? Pois é, vistos os procedimentos iniciais, eu não sei se você percebeu a importância de se verificar tudo aquilo que a gente já conversou, eu preciso avançar com você para o nosso segundo momento, que é o momento da chegada do local de crime contra a vida. Vamos lá? Então olha só, agora eu vou entrar com você na parte específica que trata do deslocamento, melhor dizendo, do deslocamento e também da chegada no local. O que você precisa memorizar a respeito disso aqui, do deslocamento e da chegada no local? Bom, primeiramente, cabe destacar um contexto acerca dos institutos de criminalística que a gente tem aqui no Brasil. E doutores, é fato. Os ICs aqui do Brasil, de maneira genérica, isso vale para a PF e isso vale também para os estados, eles possuem poucos servidores. Infelizmente, o contingente pericial, se a gente somar médico-legista, perito oficial e também os auxiliares, a quantidade de servidores é normalmente de 50% abaixo. Por isso que, muitas vezes, nós não temos a quantidade de peritos e de auxiliares necessário para a abordagem correta de local. Eu mesmo já fui para o local de morte violenta sozinho. E não tem jeito, tem que fazer, né? Então, só para você ter uma ideia, esse perito, então, ele já conferiu tudo em procedimentos iniciais e ele, havendo mais peritos, o ideal seria pelo menos dois peritos irem ao local de crime, ou um perito e um auxiliar. Esses peritos, eles vão ter que se deslocar. Esse deslocamento em acionamento, certamente, dá as prerrogativas à perícia de acionamento da luz intermitente e do alarme sonoro. Então, Pedro, eu posso ligar minha viatura bonitão agora? Não, pode, meu Bruno, agora é a hora, né? Então, olha que legal. Do deslocamento. Por se tratar de um veículo de interesse público, esse deslocamento, meus amigos, ele deve ser celere, eu não estou falando que você tem que correr, tá? Esse deslocamento tem que ser celere, mas prudente. Lembrando que a viatura, quando estiver com a luz intermitente, quando ela estiver com a luz intermitente e também com o alarme sonoro, esta viatura, ela tem livre, livre circulação, olha que legal, ela tem livre circulação, ela também possui livre estacionamento e parada, além disso, ela também tem a prioridade, prioridade de passagem, ok? Por se tratar de um veículo de interesse público, que é a própria legislação legitima, legislação de trânsito, nós teremos todas essas prerrogativas. Pedro, mas eu como auxiliar, eu vou dirigir viatura? Não tenha dúvida. Muitas vezes o perito nem quer dirigir, ele tem que focar ali no exame que ele tem que fazer. Então, o seu auxiliar, o agente, ele vai certamente fazer o curso certinho de condução de veículo de emergência e na sequência ele vai ter essa habilitação para conduzir a viatura, tá? Detalhe, é curioso isso, mas o curso de dirigir viatura é EAD. Pasmo, né? Na minha CNH, por exemplo, quando a gente estava em curso de formação, veio lá, né? Habilitada a conduzir veículo de emergência, só que eu fiz o curso EAD, não tive uma aula prática. Enfim, né? Meio hipocrisia essa porra, mas tudo bem, tá? Então o perito ele vai se deslocar de maneira célebre, mas de uma forma prudente. Não pode abusar dos limites de velocidade. Pedro, mas a viatura é multada? Não, né? Até porque a placa muitas vezes aparece lá perícia, tá? Normalmente não é. Já vi casos que foi porque dava para identificar o número da viatura e ele não estava em emergência, mas tudo bem, vamos avançar. Vamos nos restringir ao conteúdo de prova. Diante disso, meus amigos, vamos conversar agora a chegada do local. Então agora, eu vou entrar com você, deixa eu destacar em vermelho aqui também, porque é um conceito, da chegada do perito no local. Ah, meus amigos, chegou no local, o que o perito vai fazer. Meus amigos, antes mesmo de descer da viatura, isso é importante, antes mesmo deste perito desembarcar da viatura, ele deve checar as condições de segurança do local. E vou além. Eu tenho um colega, o Rodrigo, ele era, ele era perito criminal do estado do Rio de Janeiro e várias e várias vezes o IML, junto com o Instituto de Criminalística, era acionado para tirar corpo de favela. E aí, o que que acontecia? A depender da situação ali, meu bro, a galera vai meter tiro na viatura. Perito não vai, perito simplesmente não vai. Por quê? Porque ele pede auxílio da PM, pede auxílio da civil para abordar o local e ninguém vai. Nesse caso, prevalece a segurança dos agentes. Deu para entender? Então chegou no local, a primeira coisa, antes mesmo de desembarcar da viatura, o perito deve verificar as condições de segurança do local. Pedro, mas o perito está armado. Pouco importa. Pouco importa. Beleza? Verificou as condições de segurança, está tudo ok? Neste caso, o perito, então, ele vai desembarcar da viatura, ele vai desembarcar da viatura, vai se identificar para o responsável do local e também vai fazer o registro registro da equipe policial que está no local. Normalmente, policiais militares e civis, tá? fazer o registro dos policiais que se encontram ali, inclusive, registrar a primeira viatura acionada. Normalmente, é a polícia militar. Então você vai afirmar, olha, quem é o responsável por primeiro ter chegado? Por quê? Essa pessoa tinha a responsabilidade de fazer a preservação e isolamento de local. E no seu laudo, você vai consignar isso. Olha, eu cheguei no local, o local não estava isolado. Olha, eu cheguei no local, o local estava cheio de gente, estava completamente não preservado. Vestígio para tudo que é lado, pegada de sangue para tudo que é lado. Então isso é importante, tem que ser registrado. Além disso, além disso, fez o desembarque, pegou todos os registros, o perito também deve demarcar, ele deve registrar o boletim de ocorrência relacionado ao local. Registrar o boletim de ocorrência lavrado normalmente pela polícia militar. Além disso, o perito, antes mesmo de entrar no local, ele deve fazer um registro, então registrar o local de acesso. O local de acesso. Permita-me fazer algumas colocações aqui para você que são importantes. Esse registro de local de acesso, nesse momento, o perito já começa a fazer as devidas anotações acerca da luminosidade do local, se era uma via pública ou se era uma via privada, se era uma via asfaltada com pavimento ou se era uma via estrada que a gente chama via de barro, não é? Sinalização da via, presença de populares, você vai registrar as condições, se era de noite, se era de dia, percebeu? Você vai fazer um esboço de todo o local de acesso, aquele primeiro local que você está vendo. normalmente, eu, permita-me fazer essa colocação, registro em fotografia, faço a descrição e coloco conforme a figura 1, está lá a figura registrada para o juiz verificar as condições do local quando eu cheguei. Além disso, a mais, nós temos também, você deve fazer a constatação do ambiente, como eu já falei para você, constatação ambiental. Pedro, como assim constatação ambiental? Porra, quer ver uma coisa que modifica o local de crime, por exemplo? Chuva. Porra, Pedro, estava chovendo, então muitos vestígios foram perdidos. O perito, portanto, ele deve, se tiver sangue, por exemplo, imagina, briga de bar, muito comum, briga de bar. Eles saíram ali para a rua, começaram a se socar, alguém pegou uma faca, pegou um objeto contundente, bateu na vítima, a vítima foi a óbito e estava chovendo. Aquele sangue certamente será escorrido. Então, essas condições, perceba que ali está no momento de chegada. Essas condições devem ser registradas no laudo. Lembre-se, é função do perito e também quem vai auxiliá-lo facilitar esse trabalho. Bom, vimos então toda esta análise. Chegou no local, fez tudo isso? Em terceiro momento, deve-se verificar, meu amigo, o isolamento. O isolamento, porra, será que o local está adequado ou não? Primeiro, então aqui no isolamento, o perito, ele vai verificar se há ou se não há. E aí, claro, não havendo isolamento, o perito, ele vai isolar. Havendo isolamento, o perito, o perito pode classificar como um isolamento adequado ou inadequado. Se o isolamento estiver inadequado, ele deve ajustar melhor. Meu amigo, perito chegou no local, o local é de responsabilidade dele. Então, demarcar perfeitamente quais são as vias de acesso é crucial para um bom levantamento de local. Se estiver inadequado, portanto, ele ajusta. Essa é a ideia. depois, depois deste isolamento, o perito, ele vai, obviamente, também registrar quem fez este isolamento. Quem fez? Se houver. Claro, se houver o isolamento, ele vai ver quem fez. Tá? E vai, obviamente, depois demarcar no seu laudo. Não bastasse isso, feito o devido isolamento, pronto. Agora, agora, é o momento de abordagem do local. Pronto, chegamos onde todo mundo queria. Né? Então, vamos entrar agora na abordagem propriamente dita. Aqui, o perito, ele tem total discricionariedade de determinar a melhor forma, a melhor forma de se abordar. Ora, o perito, ele pode decidir abordar em forma espiralada, lembra aquela história do local de crime, abordagem em espiral? O perito pode fazer uma varredura, o perito pode procurar em quadrantes, principalmente em locais que são fechados, como no caso das residências. Então, essa abordagem, olha que importante isso daqui, essa abordagem, ela vai basicamente se tratar de um ato discricionário do perito e orientado também pelo perito no caso dos auxiliares. É um ato discricionário do perito que vai vislumbrar a melhor forma, a melhor forma de entrada e também de registro do local. Nesse aspecto, o perito, após decidir a forma de abordagem, ele deve antes mesmo, meu Deus, se eu pudesse, eu gritava com você agora. Antes de manipular qualquer vestígio, você deve registrá-lo. Esse é o momento em que o perito e os seus auxiliares fazem o emplacamento dos vestígios. Então, repare, se eu quero fazer uma varredura transversal do local, eu vou percorrer passo a passo, vi um potencial vestígio, boto a plaqueta 1 e registro. Vi um segundo potencial vestígio, boto a plaqueta 2 e registro. Repare que eu nem manipulei ainda. Eu estou registrando tudo da forma que eu encontrei. Então, vem pra cá. Então, aqui, dentro da abordagem, ele deve fazer o devido emplacamento mais o registro, mais o registro do vestígio nas condições em que ele foi encontrado. Essa é a ideia. Fez o mapeamento do local, plaqueou tudo, registrou, tirou foto de tudo, agora é o momento de se realizar a coleta. E eu não preciso nem dizer pra você que o perito já deve estar de luva, se necessário, de óculos de proteção, ele já deve estar, se necessário, com a máscara e por aí vai. Então, este é o momento. eu já registrei o local, calma que eu nem cheguei no cadáver ainda, nós vamos ter uma aula específica pra falar do exame perinecroscópico, tá? Então, veja, eu cheguei no local, plaqueei e registrei. Diante disso, agora sim é o momento de se fazer a coleta e o acondicionamento do vestígio, tá? Então, vem, lembra das suas aulas de perícias e peritos? Pois é, este é o momento, este é o momento de se fazer, este é o momento de se fazer a coleta e também o adequado acondicionamento de vestígios. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. e aí eu já trago uma observação aqui pra você. Existem alguns vestígios, são chamados de vestígios latentes, que você não consegue detectar de pronto e pra isso por vezes se mostra necessário a sua revelação. Pedro, mas de quais vestígios, por exemplo, você está falando? a depender do estado existem os papiloscopistas. Papiloscopistas muitas vezes precisam revelar a impressão digital porque ela não fica ali mostrada de pronto. Ele tem que utilizar um pozinho, ele tem que utilizar muitas vezes cianoacrilato, que são compostos químicos reveladores, e aí, claro, isso vai da expertise do papiloscopista. Em alguns estados, em alguns estados, o perito faz essa função de coleta de impressão digital. Então, antes mesmo de você acondicionar e coletar essa superfície, por exemplo, você deve, em havendo suspeita, fazer a revelação, registrar e depois coletar. Beleza, Pedro, consegui entender? Isso acontece com o luminol também? Lógico, lógico que acontece também com o luminol. Então, no que tange a abordagem de local, esta seria, doutor, a visão geral. a próxima etapa, a próxima etapa, depois que você verificou todos os vestígios correlatos, você deve fazer o exame perinecroscópico. O exame perinecroscópico, como eu já falei para você, é um exame que nós vamos falar em momento adequado, em aula específica para falar do perinecroscópico. Aqui nós vamos falar de abordagem geral de locais de crimes contra a vida. Então, este seria o momento. Já registrei, já coletei os vestígios importantes, aí eu vou fazer o exame perinecroscópico. Tudo bem? Pedro, mas a coleta não tem que vir depois do exame perinecroscópico? Como regra, de fato, havendo vestígios próximos ao cadáver, eu só coleto depois de registrá-lo, inclusive na posição em que ele foi encontrada, conforme nós vimos na parte de perícias e peritos. Avança, vem comigo. Eu tenho que entrar agora com você na temática de morte violenta, antes de trabalhar o exame perinecroscópico. Sabe por quê? Eu gosto de trabalhar a temática de morte violenta aqui, tendo em vista o discernimento que os peritos e a equipe técnica como um todo já deve ter no local. Não é exame violento, perdão, é morte violenta. Deixa eu consertar aqui pra você. Então, olha só, quando o perito ele vai fazer o local, ele já tem que ter uma boa noção a partir dos vestígios que ali estão, ele já deve ter uma certa ilação de como se desenvolveu a dinâmica criminosa e também já deve-se ter uma noção sobre a causa jurídica da morte. Vale dizer, se é acidente, se é suicídio ou se é homicídio. Isso, inclusive, estará constatado em laudo. Por isso que já no local, antes de redigir obviamente o laudo, o perito é bom que ele já tem uma boa noção do que está acontecendo ali. Lá na frente, ele tem mais subsídio pra conseguir argumentar no seu laudo. Legal, Pedro. E no que tange a morte violenta, eu tenho primeiramente que citar pra você o que é morte, não adianta eu falar de morte violenta sem citar o que vem a ser morte. E o conceito de morte, quem nos dá é a medicina, não é? O conceito de morte, quem nos dá é a resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina. Olha o que que o Conselho Federal de Medicina fala a respeito da morte, inclusive da morte violenta. Ele fala o seguinte, olha, morte, morte por si só é nada mais do que a parada, parada, total e também irreversível, parada total e irreversível das funções encefálicas, não são cerebrais, hein? Das funções encefálicas, encéfalo não significa cérebro, né? Encefálicas, encéfalo é gênero cuja espécie nós temos o cérebro que é a junção do diencefalo e do telencefalo, tá? Então isso é morte, é a perda total e irreversível das funções encefálicas, isso você estuda melhor lá na tanatologia médico legal. Aqui eu tenho só que caracterizar pra você o que o perito vai observar e vai ver que a pessoa está morta, tá? Como? Perda total e irreversível das suas funções encefálicas. Normalmente, isso já é constatado em local por uma equipe de socorro. Quando uma pessoa morre, é normalmente acionado o SAMU ou o SIAT, inclusive acabam alterando demais o local. Havendo toda esta situação de atendimento, claro, o perito quando chega ele já vai ter certeza que aquela pessoa realmente está morta, não é? E aí, olha que coisa interessante, tendo essa constatação da morte encefálica, é importante frisar pra você aqui a questão relativa a morte suspeita. A morte suspeita. E isso aqui já caiu na prova de perito do Rio Grande do Sul junto com os auxiliares, hein? Meu amigo, morte suspeita é encaminhado ao IML. Não vai pro hospital pro serviço de verificação de óbitos. Ele permanece o atendimento sendo feito em sede de IML. Ok? E aí cabe muitas vezes ao perito fazer essa diferença de morte violenta. Sabe por quê? Em havendo essa morte suspeita, é comum o perito duvidar se a morte ela é natural, repare, é normal o perito detectar se a morte é natural ou se a morte é violenta. Então, olha que coisa curiosa, veja, a morte natural ou violenta é muitas vezes caracterizada pelo perito. Pedro, mas o médico legista muitas vezes não diz? Pois é, em regra a morte natural ela é encaminhada para o hospital e o serviço de verificação de óbitos faz a declaração de óbito. Agora, no caso de morte violenta, isto é endereçado para o IML. Pedro, mas a morte é suspeita, eu não sei se é natural ou se é violenta, na via das dúvidas manda tudo para o IML. E aí, claro, o perito depois de liberado o laudo cadavérico ele vai constatar se a morte foi supostamente natural ou se houve morte violenta. Pedro, mas o que é morte natural e morte violenta para a criminalística? Vem para cá. Morte natural para a criminalística é aquela decorrente de idade ou aquela decorrente de algumas patologias em que a morte é previsível. Exemplo, diabetes. Tá? Agora, quando que a morte é violenta? É aqui que entramos no ponto mais importante. Meu amigo, morte violenta é aquela decorrente de crime, notadamente, a doutrina usa só o crime de homicídio, mas entra latrocínio aqui também. decorrente de crime, decorrente de suicídio ou ainda decorrente de acidente. Meu amigo, muitas vezes o acidente ele é constatado em sede da infortunística, acidente de trabalho. Muitas vezes o andarilho está lá trabalhando em cima do prédio e cai, cai, morre de acidente. Quem vai dizer se foi supostamente acidente ou não? adivinha, o perito criminal. Os indícios, os vestígios do local são sugestivos de suicídio, são sugestivos de acidente. Essa é a ideia. Nós consubstanciamos isso lá na conclusão do laudo pericial. Claro, sempre fulcrado, sempre embasado pelos elementos materiais ali constatados. Tudo bem? Então falei do que é morte e também falei pra você aqui o que é morte violenta. E aí, claro, quando nós falamos morte violenta dando aso a esses três elementos que nós conversamos, esses três elementos basicamente são chamados de causa, causas jurídicas de morte. Essa é a ideia do que muitas vezes é colocado lá no laudo pericial. Deu pra entender? É isso. Falamos da abordagem, falamos da noção que o perito tem que ter junto com os seus agentes no momento em que ele chega no local. Superado isso, agora sim, tendo já esses elementos colocados, fixados na mente, o perito está pronto pra se realizar o exame cadavérico, o exame perinecroscópico. Tópico esse que nós falaremos muito em breve na nossa próxima aula. Show de bola? Fechamos por aqui e já já tem mais.